E aí pessoal, mais uma dica aí da refrigeração e companhia, micro-ondas cons, fazendo um barulho na hora que ligava muito alto e não esquentava, tom um barulhão, a dica do defeito aí, aqui o defeito dele ó, magnetron, mas o magnetron não está queimado, não está ruim, o defeito está nessa tomadinha aqui ó, vocês veem ó, tem uma marquinha preta aí ó, vazamento aqui, o que que acontece, você coloca o multímetro na escala de continuidade, coloca uma das pontas na carcaça e a outra ponta no terminal aqui, não pode ter comunicação da carcaça com esse terminal, não pode ter continuidade, e aqui está bipando, você põe o multímetro aqui ele bipa, vou tentar gravar com o multímetro aqui para vocês verem. Aqui pessoal ó, multímetro na escala de ouro, continuidade, ela encosta, corta as pontas, então, uma das pontas na carcaça e a outra vai encostar no terminal aqui ó, olha lá o multímetro, tá vendo ó, tirei, encostei, olha lá, quase um curto circuito entre a carcaça e o pino, os dois pino, nesse e nesse, esse é o defeito do micro 11, como eu tinha outro magnetron aqui, eu fiz a troca do magnetron, mas esse aqui depois eu troco essa tomadinha aqui ó, ela tem para vender, a gente tira essa tampa aqui de trás, onde tem esses quatro furinhos aqui ó, dois de um lado, dois do outro, passa uma broquinha de três milímetros aqui, aí solta essa tomadinha, lá dentro a gente tira a solda, deixa eu ver se eu tenho um aberto aqui para mostrar para vocês, aqui ó, tá vendo, esse aqui já foi tirado a tomadinha já ó, o magnetron tá bom, aí a vez eu tenho outro magnetron que tá arriado, que o problema é no magnetron, aí eu tiro a tomadinha igual esse aqui ó, esse aqui foi doador da tomada, aí eu coloco a tomada naquele outro lá e volta a funcionar beleza, mas aí como eu já tinha outro, já coloquei lá para resolver o problema e depois eu arrumo esse aqui, beleza? Mais uma dica aí para o pessoal aí que mexe com micro-ondas aí, abraço!